Música Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal OMS2 novamente Bom pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo do Júlio César Ele vai estar conferindo aí, Cidade Alta Transportes, lá de Olinda, Pernambuco No Comil Svelto 2012, montado no chassi Mercedes-Benz Off 1722M, Euro 3 ainda né Foi bem na imigração aí dos motores Euro 3 para os Euro 5 né Então Comil Svelto aqui, configuração bem rara né e tal Carro de matrícula 1.234 da Cidade Alta aí né Show de bola, de bola, nossa bola Mantenha a distância Então, já vou deixando aí um forte abraço para o pessoal lá de Olinda E também lá do estado de Pernambuco, beleza? O link do ônibus aí vai ter na descrição, tá? Esse come aqui é do MB e VW do Luciano Júnior, tá? E estamos aqui no mapa Estrela da Alva 2.0 Vamos estar fazendo a linha 115, beleza? Então é isso aí, show de bola Vamos nessa iniciar a viagem Tabela já está aqui, prontinha Vamos estar saindo aí 16h20 Daqui do Conjunto Azeredo Espera aí que o Tem que encher o balão né Bora tio, vai Tem limitador de velocidade né Quer dizer, limitador de velocidade não Limitador de RPM Esqueci deste pequeno detalhe 2.000 RPM a gente não consegue passar disso Tá bom né Colocar aqui o horário 16h18 Tem ninguém aqui, vamos embora então Saindo aqui do Conjunto Azeredo Pra quem fica com a gente é uma boa viagem E vamos lá que temos aí 40 minutos de trajeto Vamos embora E vamos lá 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL